Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. Realizaremos aqui a seguinte continha de menos. 300 menos 281, quanto que dá? O minuendo é o 300, o subtraindo é o 281, quanto que é a diferença? Vamos executar os passos do algoritmo para descobrir. Os números já estão na posição correta, isto é, um acima do outro, com o cuidado de que algarismos de uma mesma ordem estejam em uma mesma coluna. Por exemplo, temos aqui a coluna das unidades, aqui a coluna das dezenas e aqui a coluna das centenas. Tudo organizado, vamos começar. Na coluna das unidades, de onde tem zero unidades, não retiramos uma unidade. Como é que de onde tem zero, podemos retirar um? Não podemos. Na coluna das dezenas, de onde tem zero dezenas, também não tiramos oito dezenas. Como poderíamos retirar oito dezenas de onde tem zero dezenas? Não faz sentido. Para resolver este problema, olhamos para este 3 aqui. Qual o seu significado? Ele significa, professor, de acordo com a sua posição, 3 centenas. Exatamente. Lembre-se agora que cada centena vale 10 dezenas. Assim, retiramos uma centena daqui. Ou seja, aqui ficam apenas 2 centenas. A centena que retiramos vale quantas dezenas? Vale 10 dezenas. Então, acrescentemos 10 na coluna das dezenas. Para resolver o problema nas unidades, retiramos uma dessas 10 dezenas. Ou seja, deixamos aqui apenas 9 dezenas na coluna das dezenas. A dezena que retiramos vale quanto? 10 unidades. Que colocamos na coluna das unidades. Isso é como se escrevêssemos o número 300 como 290 e 10. Só por um momento. Só para fazer a subtração. É como se tivéssemos trocado 3 cédulas de 100 reais por 2 cédulas de 100, 9 cédulas de 10 e 10 moedas de 1. É como se pegássemos os 300 reais e escrevêssemos como 200 mais 90 mais 10. Escrevendo dessa outra maneira, uma maneira mais conveniente, podemos fazer as contas com tranquilidade. Então, vamos lá. Agora fica fácil. Nas unidades temos 10 tira 1, fica 9. Nas dezenas, 9 tira 8, fica 1. Nas centenas, temos 2 tira 2, fica 0. Esse 0 eu nem preciso escrever, professor, pois fica à esquerda do número. Exatamente. Você já ouviu falar na expressão, esse cara é um 0 à esquerda? Pois é. Ela significa que aquela pessoa não tem valor. É desprezível. Assim, não precisamos escrever esse 0 à esquerda para dizer que a diferença vale quanto vale 19. Isso mesmo. 300 menos 281 é igual a 19. Para poder colocar a carinha feliz, que significa que você realmente acertou, talvez você queira conferir o resultado. Para conferir, faça a adição do subtraindo com a diferença e o resultado deve ser igual ao minuendo. Se não for, a conta de menos está errada. Para nossa alegria, 281 mais 19 é mesmo igual a 300. Então, nossa continha foi feita corretamente. Se você gostou desse vídeo, pode clicar em gostei. Você também pode sugerir nos comentários a próxima continha de adição, subtração, multiplicação ou divisão que apresentaremos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!